Bom, então vamos fazer um ré menor aí, mais uma demonstração de carinho aqui pra vocês. Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que fiz pra merecer você. E ninguém dava nada por mim, e nada eu não tava afim, até desacreditei em mim. O meu coração já estava acostumado com uma solidão. E diria que ao meu lado você iria ficar, você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Nunca sido abatado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Nam, 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 nam Na 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 na, assim, o meu coração já estava acostumado, com a solidão, quem queria que ao meu lado, venha a ficar, você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim, ainda bem.